Williams acerta, anuncia a contratação de Carlos Sainz pra ser seu piloto, eu achava interessante aqui ó, 25 26 e beyond, tipo, e além o Sainz, que tava sendo especulado inclusive, de que ele tem um acerto de que caso o Red Bull ou o Mercedes, era o que se comentava no paddock se alguém ligar pra ele ele pode ir pra equipe se falava-se de Williams e agora acertado Albon e Sainz ano que vem correndo na Williams interessante isso daí, porque as peças do quebra-cabeça começam a se encaixar, vamos antes falar das outras equipes, eu sei que a gente tá falando do Sainz exclusivamente agora, mas o que que isso diz? Que a Red Bull ela vai com o piloto Red Bull pra 25. Como a gente tava falando até agora há pouco como a gente tava falando até agora há pouco então, já tirou o Sainz de questão, vai, a não ser que aconteça algo extremamente sei lá, fora do controle de todo mundo que daí vão chamar o Sainz pra colocar ele no carro da Red Bull como você acabou de comentar lá no contrato novo dele lá na Williams ele pode sair do contrato se ele tiver oportunidade pra ir pra Red Bull ou se ele tiver oportunidade pra ir pra Mercedes que eu acho que não é o caso por isso também que ele já tá vendo que a situação não vai ser tão favorável pra ele, então já vamos assinar com a Williams porque de repente chega ele também tem que lembrar disso daí é claro que a Williams quer ir de Sainz mas de repente chega um piloto com um caminhão de dinheiro pra correr lá na Williams com talento que isso pode acontecer a qualquer momento alguém que tá indo muito bem na Fórmula 2, por exemplo a Williams vai pensar duas vezes e vai falar ó, de repente eu vou ter que pegar isso daí porque além dele ter talento ele tá chegando com um caminhão de dinheiro que na situação da Williams faz uma diferença então o Sainz também tinha que tomar esse cuidado não é só ele assinar com a Williams e ficar ok esperando brigando por uma situação lá na Mercedes ou na Red Bull que provavelmente não vai acontecer mas ele também tinha que tomar cuidado com alguém chegar lá na Williams curioso realmente pra saber esse desempenho aqui dos dois vamos ficar de olho nas próximas as próximas danças da cadeira que nós tivemos aqui teremos na Fórmula 1 mas realmente é uma peça chave no quebra cabeça eu particularmente fico um pouco chateado pelo Sainz não tem nada a ver com ele óbvio mas chateado pela situação dele porque com a temporada que ele tem feito eu acho que ele é material de estar com um carro numa das quatro grandes ele ele não é material da Williams pelo amor de Deus sem desmerecer a Williams também que eles estão tentando remontar estão tentando se colocar naquela posição que a Williams já tanto esteve ao longo de várias décadas então a gente não sabe também qual que é o plano da Williams a gente não sabe se entrou algum investidor gigante lá por trás e falou ó vamos mudar isso daqui completamente o que eu vejo de muito positivo é a dupla Albon e Sainz eu acho que aí vai ser muito legal porque o Albon vai querer provar um ponto agora contra o Sainz porque se o Sainz está passando por essa situação tão boa e o Albon consegue bater o Sainz a temporada inteira ele vai se colocar numa situação forte então o Sainz indo pra lá vai ser bem diferente de um Sgt e Albon legal isso daí e também agora uma outra peça que se encaixando nesse nosso bololô todo de pilotos claro quero saber a opinião de vocês podem colocar os comentários aqui e uma também que a gente já cantou essa bola aqui há muito tempo méritos pro Nelsinho que já cantou essa bola aqui há muito tempo o Ocon foi anunciado vai ser o companheiro do Oliver Berman eu acho que pelo menos da nossa turminha aqui não pegou ninguém de surpresa ele se dá bem com os outros não, não se dá bem com os outros mas você não pode reclamar daquilo que ele faz na pista também teve seus momentos ruins teve seus momentos que ele se enroscou com outros pilotos que até talvez por culpa dele mas a performance está lá ele não é um piloto que está performando lá atrás o cara acelera então a Haskell tem que saber como é que eles vão fazer para domar esse touro né o cara acelera que ele se envolve que ele não tem